Essa aplicação de young mills em sistemas que são de matéria condensada, como por exemplo aqui, a gente tem espinduáceas, aparecem cantos, young mills, tipo a software aí. Eu vou deixar as referências com vocês uma vez, que eu já fiquei de dar, e me esqueci, que eu tirei aqui. Tem esse trabalho, quer dizer, que a gente ainda está trabalhando a questão dos três leis, mas a gente ainda já pode deixar com vocês umas referências sobre a aplicação daquilo que a gente já fez com a young mills, em sistemas de matéria condensada, por exemplo. Esse aqui, esse trabalho aqui, ele introduz realmente uma teoria de young mills em S1.3. Então, S1.3, young mills em S1.3 e young mills em sistemas de vírus. Então, o artigo é esse aqui, o artigo é jornal e o artigo é jornal e o artigo. Então, já vamos... Então, já vamos... Uma aplicação bastante interessante. Mostra-se a formação efetiva de campos de young mills, com o grupo de simetria SO3, exatamente, associado ao grupo de rotação. E na associação com esse modelo de espírito... O Michael Duff? O Michael Duff? O Michael Duff? Não, não é o Michael Duff, não. Esse é o Duff. É outro cara. Essa é a matéria condensada no nosso meio Michael Duff lá. Tá? Então, isso é interessante. Esse... O outro... O outro... É o outro ZR, o outro Michael Duff, exatamente. Depois, tem esse trabalho aqui do... Esse aqui, exatamente. Interessante também, porque ele traz uma eletrodinâmica, né? Ele fala de supercondutores com holografia. Isso aqui é... Ele liga a eletrodinâmica com a nível... E é só... Ele é só de holografia... É... Supercondutores. Um trabalho que vem aqui... Ele é um trabalho interessante. Ele é bem atual. Eu acho que tem dois anos que eu vejo. É... De 2010. É um ano e meio. Então, nós vamos fazer o período de 2010. E esse trabalho aqui é... É... É um Físico Cervas B. 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 eu achei muito interessante que vai aplicando essas ideias nossas aí, de Levitinã, de Jean-Guy e esse trabalho aqui é um trabalho bastante interessante fala sobre a condutividade na literatura especial e ele fala sobretudo de Levitinian Science não a Levitinã então a matemação é esse trabalho que me interessa os autores aqui eu não excluí o tempo ele fala basicamente do Charles Simon, não a Levitinã tá? agora é espiritualidade não a Levitinã não a Levitinã não a Levitinã que me interesse Esse aqui é um trabalho bem simples, bem com abordagem de teoria de campo mesmo, e fazendo essa abordagem, esse tratamento do espinho e da cárpica, da supercontratividade, trabalhando essa questão do que é o spinon, do que é o módulo, nessa fração, essa fração, é um prêmio, é um prêmio, é um prêmio, é um prêmio, são os prêmios, esses materiais que tem, esses planos de pobre, que são supercondutores, tem temperaturas altas. O que eu não entendo é Jiyang, 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 Jiyang nova, não é um curso disciplinar, mas é um curso mais da gente, então, colocar o debate, trocar o nome, e amadurecer outras ideias ligadas a campo de equipe. Então, nós trabalhamos alguns aspectos de teoria de um BIOC aí, e fomos depois, porque a semana passada a gente não teve aula, estreou um pouquinho a temperatura do curso, não sei, aqueles dois seminários, né? E agora, na penúltima aula, né, que nós fizemos, nós falamos sobre o Espírito em Três Meios. Então, o que é um campo de Espírito em Três Meios? E aí nós estudamos as possibilidades que a gente podia estabelecer como equação de campo, para que esse campo de Espírito em Três Meios propagasse realmente só o Espírito em Três Meios, e filtrasse os Espíritos em curvos, né, em escúrios. E aí a gente chegou na chamada equação de Rariginha, para esse campo de Espírito em Três Meios, vimos que essa equação de campo tem uma similha bastante nova, não é assim, peculiar do ponto de vista espírito em Três Meios, porque o parâmetro, que não deixa de ser um parâmetro de natureza escalar, passa a ser um parâmetro de natureza espinorial. Então, nós temos estabelecido a coisa desse modo, nós temos um campo de natureza espinorial, um campo vetorial, né, tensorial, vetorial e espinorial, esse campo sujeito a essa condição. Do ponto de vista espinorial, a gente põe sobre ele a condição de maiorana, que é a condição de garantir realidade, para poder destrever realmente uma partida de Espírito em Três Meios que não tenha carga, né. E, vimos que a questão que aparecia com os dois espins meios, né, em Três Meios ficava resolvida quando uma condição de gage aqui, fixar para nós que gama-mi si-mi e igual a zero. Essa, esse outro espin aqui é eliminado pela condição de mi si-mi e igual a zero. Eu estou sempre omitindo os índices espinoriais, tá? E aí, sobrava, né, para a equação de espin três vezes, então, essa condição de gage elimina esse espin, essa condição elimina esse espin, e esse objeto aqui, já com esses gage, quem sabe, né, ele acabava satisfazendo essa condição de gage e o zero. Então, essa equação aqui, na verdade, a gente vê que nesse gage aqui, a gente, na verdade, essa equação valia para os índices espaciais, né, os psi-mi e igual a um dos três, a gente pode eliminar o psi-zero no gage de radiação, então, ficávamos com três componentes, né, espetoriais, mas cada componente tem quatro índices que, no olhar, tem dois objetos aqui, menos oito, sobrava quatro objetos independentes, quatro condenadas reais independente, que a gente escreve em dois graus de verdade, que são as duas polarizações, dos pi mais três meias e menos três feias, tá? Então, isso aqui ficou sendo a equação, essa equação aqui, com esses índices fixos, ela veio, tudo, a gente acabou, assim, a formulação mãe que deu origem a isso tudo, foi, nós tínhamos visto que podíamos impor, tentamos impor uma condição com duas dafrizes de gama e não estava certa, porque não mandava um estudo bem, então, a equação de movimento correta era essa aqui, de gama e kappa de gama de gama e kappa igual a zero. Então, dessa equação aqui, decorre, decorria, dessa equação aqui, imediatamente decorria essa equação aqui, e, de uma certa maneira, como isso aqui é completamente anti-simeto, inica, o que nós estamos pegando aqui é justamente algo tipo, é o rotacional, do ponto de vista do índice vetorial, é um D-mi-psi-kappa menos um D-kappa psinico, está assimetrizado, então, é realmente um field strength para a parte vetorial, claro, deixando os índices vetoriais aqui. Então, essa equação, que é a equação original, implica nessa equação aqui, e essa equação aqui, por sua vez, implicada nessa equação que nós, implicada D-slash atuando em si-mi menos D-mi do si-slash igual a zero. Então, a gente pode colocar a equação de raiva de Schlinger dessa forma ou dessa forma aqui. Isso é a equação de campo original, essas equações de campo aqui, são as equações originais sem os gates fixes. Depois que a gente coloca o gate fixe, com esse gate fixe, com esse gate fixe, a equação, essa equação aqui, recai para essa equação aqui, certo? Tá legal? Só para lembrar isso aqui. Então, essa equação aqui é sem os gates fixes, é como se a gente estivesse pegando a equação de Bach no cló ali, dessa forma, da Lambertiana, Δ-mi menos D-mi D-mi da-mi igual a essa equação aqui, é essa equação aqui. aí a gente põe o gate fixe, quando tem D-mi igual a zero, a gente põe a equação de onda, nesse caso, a equação de primeira onda, que atua o modelo de Fermi-O. Então, o que estava no jogo, aí o que foi importante para resolver essa questão de esse vínculo aqui, essa condição aqui, de gate fixe, gerar essa condição também através dessa equação, foi a simetria de gate, e a simetria de gate que aparece então, a gente já até esperava qual deveria ser, a gente quer fazer uma formulação do campo de Spin 3,5, sabe que o campo de Spin 3,6 carrega o Spin 1,5, então, o que nós fazemos é jogar fora o Spin 1,5, então, para isso, para jogar fora um certo tipo de Spin, eu preciso usar um parâmetro que tenha aquele mesmo Spin, que é o Spin escuro, então, a gente tem que ser necessariamente uma simetria, simetria que vai estar em jogo aí, por exemplo, é o Psi-lin, o Psi-lin, que está em jogo aí, deixa essa equação invariante, o Psi-lin ali, o Psi-lin mais e o Psi-lin, o Psi-lin, então, esse F aqui também quer um Spinor de Maiorana, esse F aqui também satisfaz a condição de Maiorana, porque a condição de Maiorana é a condição que faz para nós o papel da condição de parâmetro real, ou seja, funções reais, funções gosônicas reais são equivalentes aos Spinores reais, Spinores reais e aos Spinores de Maiorana, certo? Então, é isso aqui que nós temos. Bom, então, nós vamos explorar um pouco mais. Tanto a gente está querendo dizer que o importante é que essa simetria é uma nova simetria. A simetria que joga fora o Spin Meio é a simetria que, opa, a simetria que joga fora o Spin Meio é a simetria de Spinoreal. E aí, nós vamos perguntar o que significa, nós aprendemos da outra vez, dessa vez. Outra vez, nós discutimos que, se nós temos uma simetria de Beyond Beard, a gente gera alta interação. A pergunta é, que tipo de física eu vou estar discutindo, quando eu agora trabalho com uma simetria local em que o parâmetro é de natureza fermionica, parâmetro de natureza espiritual e tal. O que significa, né, um espilôr que está fazendo esse trabalho para nós? Então, nós temos o campo de Spin 3 Meios que nós estamos querendo usar como campo de queijo. Então, a primeira preocupação que a gente pode ter, né, se a gente quiser não usar, pergunta, se eu quiser usar o campo de Spin 3 Meios como campo de matéria, né, e acoplar como campo de amnésico, com essa discussão que eu não vou fazer, mas é uma discussão que foi muito importante na literatura, quando se estudava o campo de Spin 3 Meios, que é o Spin 3 Meios, vou colocar assim, um campo de Spin 3 Meios carregado, um Spin 3 Meios carregado, carregado que eu digo do ponto de vista eletromagnético, um campo de Spin 3 Meios carregado, ou seja, é matéria. Se ele é matéria, ele poderia se acoplar então ao campo de Spin 1, então a equação que eu não topar se ele é carregado, eu não vou impor a condição de uma laranja. só estou chamando a atenção porque existe uma literatura densa nessa área que foi no início da década de 70, muito importante. Nós não estamos mais impondo essa função de maiorando. Eu quero que o férmio de raritas cheias seja o férmio carregado, um férmio tipo Dirac. Então ele é tipo Dirac com o índice espelarial, um férmio medieiro com o índice espelarial. então se ele é carregado a gente vai pensar que a equação de gama D vai ter essa forma aqui, gama mi mi kappa demi cappa. Está aqui. Mas, se esse campo aqui, agora, eu quero que essa sequência caçada, a equação seja invariante sobre simetrias locais. E agora estou falando de uma outra simetria local. Não é a simetria local que tem o parâmetro de planeta. Estamos falando com a simetria 1. Imagina que esse campo aqui vai se comportar como um campo de matéria. Então, ele vai ter essa transformação de simetria. mi, então, eu tenho uma carga aqui, parâmetro alfa, e aqui, o simi. E eu vou acoplar esse campo como o campo de Yannius, como o campo de Abeliano, o campo de Yannius, e vai se transformar nesse modo aqui. Então, essa derivada para essa equação aqui, ser variante sobre essa condição aqui, essa equação aqui, ela tem que ser demi-cicaba. Essa equação aqui, então, essa derivada por variante aqui, significando demi- mais mi- que, vou colocar aqui a constante apoclamática que é a mi-cicaba. Vou colocar aqui 1 sobre ela. Então, essa equação aqui tem essa variância com 1 agora, com a cor lei, ela é essa variância 1 e 1 e, e, então, nessa condição ali, vai recorrer uma condição que vai ser muito forte. Se eu tenho essa equação aqui, com a derivada por variante, como se eu tivesse aqui, uma mi-mi-cicaba. Aí, eu aplico com isso aqui, o operador, aplico a derivada por variante demi, em cima do demi-cicaba, então, isso aqui é igual a zero. Mas, agora, como essas duas derivadas agora não mais comutam, como isso aqui, antes, cinétrico, o mi-mi, eu vou ter que pegar aqui o comutador dessas duas derivadas. Então, isso aqui dá para nós o f-mi-mi. Então, nós vamos estar ganhando aqui uma condição que vai ser para nós, gama, mi, mi, capa, f, mi-mi, cicaba. Isso é igual a certo. Vamos usar aqui aquela relação de dualidade. A gente sabe que a matriz gama completamente antissimetrizada em três índices, completamente antissimétrica nesses três índices, ela pode ser escrita como senho I, Epsilon, mi, mi, capa, lâmina, gama 5, e lâmina. E aí, claro, Epsilon, mi, capa, lâmina, f, mi, linal dual, ao menos um fator 2, linal dual do campo elétron magnético. Então, essa equação aqui, ela pode ser reproduzida dessa forma, gama 5, gama lâmina, e liga, f, til, opa, mi, 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 é, é, opa, capa lâmina, f, til, capa lâmina, até a próxima, vou botar aqui, desculpa, fazer assim, é, f, til, capa lâmina, aí, vamos ter gama 5, continua que o I vai embora, aqui, eu vou poder botar gama 5, gama lâmina, gama capa, gama capa, posso botar gama capa, que é, ele só um sinal menos, de novo, gama capa, e se lá, é, é, então tá, vai fazer o meu sinal, porque na verdade seria, é, gama lâmina, c, capa, mas aí eu não posso trocar esse capa, quando eu botar um sinal menos, não estou vendo, a distância passada, e claro, gama 5 ao quadrado, se tem um gama 5 aqui, eu posso multiplicar essa equação, a esquerda, por gama 5, gama 5 ao quadrado, é a identidade, então se gama 5, na verdade, é irrelevante, então nós temos essa condição aqui, que, quando há um campo eletromagnético, é, capa lágrima, né, contraído, com gama capa, e atuando, com cilâmica, e isso é igual a zero, então esse campo, quando você tem um campo eletromagnético externo, fixo, e esse objeto, esse campo de estímulo externo descarregado, está se movendo nesse campo eletromagnético fixo, essa condição é uma condição suicidária, observe que essa condição aqui, ela é uma condição que vai amarrar, vai amarrar concorrentes desse cilâmetro aqui, que, por exemplo, eu posso pegar, se eu pegar um campo eletromagnético, um campo magnético externo, só tem um campo magnético na direção Z, se nós temos um campo magnético na direção Z, significa que o que nós temos, basicamente, é o F1,2, ele está ligado ao campo magnético, vezes, só é que eu tivesse um campo magnético externo na direção Z, ou um campo elétrico, um campo abaixo, eu tenho um campo elétrico, apontando na direção Z, teria um F0,3, seria, menos, vai dizer, sobre C, nas nossas convenções, é verdade, alguma coisa assim, se eu tiver o F0,3, claro que o dual disso aqui, só vai ter um F2, se eu tiver um campo magnético na direção Z, se eu tiver essa situação, a única componente que for não trivial, o F1,2, é essa componente aqui, é claro que o dual vai ser F2,0,3, Nesse caso aqui, o dual dessa componente, é o F2,2, então, essa equação aqui, se eu tiver um campo magnético externo dessa forma, essa equação só vai sobreviver, F2,0,3, que é o B, vai ter aqui, um gama, gama, zero, psi, e um gama, três, psi, zero, então, essa equação, ela vai me dar uma relação, entre, psi, zero, e psi, ou se eu pegar isso aqui, ela vai dar uma relação entre psi1 e psi2, que vai aparecer uma equação, vai aparecer aqui um F2,1,2, então, vai ficar, gama1, psi2, menos gama2, psi1, então, vai aparecer uma relação, entre duas componentes vetoriais, do campo de radia de Schumacher, então, essa relação aqui, e a gente deve ter esse objeto aqui, seja não trivial, então, essa relação aqui, é uma relação bastante forte, ela fixa, é uma relação algébrica, vocês veem, que ela não tem nenhuma dependência, não tem uma derivada temporal, é uma relação, a equação de campo é essa aqui, só quando a gente tem as derivadas temporais, a derivadas espaciais aqui, mas, devido a esse acoplamento mínimo, né, desse campo agregado, que eu ganho, essa condição extra aqui, entre as componentes, do campo psi, e aí, essa condição aqui, se a gente pegar um caso especial, que a gente quer observar, ela me amarra, essas componentes aqui, e aí, eu tenho que ver, se essas condições aqui, o quanto essas condições aqui, são compatíveis, com aquela propagação, e o que se estudou, e se viu, que é o problema sério, que aparece, nesse sistema, é que, esse acoplamento mínimo, né, dos diferentes leitos, carregados, com o campo agregado, e o campo agregado, ele gera propagação, vão aparecer soluções, que tem relação de causalidade, então, esse acoplamento, então, o resultado, que estudou isso, basicamente, os partidos originais, foram, o Velo, em colaboração, com o Svanzir, são os trabalhos da década, o início da década de 70, o Velo Svanzir, início da década de 70, início dos anos 70, fiz o review, tem vários artigos, daí, para frente, a discussão também cresceu, para o outro dos autores, entraram na discussão, então, o Velo Svanzir, ele é estutido nisso, e mostraram que, o acoplamento, quer dizer, espinho, três leitos, né, como campo de matéria, né, de preparação, minimamente, vamos para um aparelho, magnético externo, né, que era, de preparação, de preparação, de preparação, de preparação, são para os raízes, então com o campo elementar de espírito 3,5 esse campo de raiva não parecia ser muito interessante foi por isso que se fixou como realmente o campo de gays talvez o destino maior desse campo de espírito 3,5 seja assim um campo mediador e não um campo de matéria, não um campo portador de matéria a gente continua pensando que a matéria do modelo padrão é basicamente uma matéria seriônica ferros de espírito 1,5 genuinos ferros de espírito 1,5 com dois quartos e fléptons e campos de espírito 3,5 não seriam interessantes porque o acoplamento eletromagnético dele está limpo na forma que o acoplamento eletromagnético mínimo padrão geraria modos de propagação não causadas essa era a situação que direcionou então o estudo do campo de raria de chuina para realmente estudar como campo de gays então o que ele tem de interessante talvez seja a possibilidade de escrever uma partícula de gays mas claro uma partícula de gays é a natureza que ele tem a ideia isso aí levou então a gente fixar de uma certa maneira com o sol de doce a ideia desculpa, dele, boa tarde com o sol de doce a ideia eu dei hoje em início da aula aquelas referências que você estava querendo de teoria de gays e young mills você depois assistindo a aula no vídeo então eu comecei com isso então vamos encontrar a gente pode copiar as referências então o sol de doce a ideia de se adotar um campo de rádio de linha então a ideia vai ser trabalhar realmente esse campo como portador como mediador do interacetão realmente trabalhar o campo de uma forma real sem carga e com aquela simegria um e aqui também vocês podem observar o seguinte né se nós quando nós introduzimos né aqui só aqui em cima só já chamando a atenção disso aqui porque que talvez onde é que pode estar o problema sério da não causar idade se a gente olhar isso aqui é o seguinte se a gente tiver um campo de rádio de Schwieger como sendo o campo de matéria a equação de campo que nós temos que jogar o campo para ela foi essa então ali em gata em gata em gata então está aparecendo aqui fica o demi né cicada e aqui ficava para nós mais e aqui é ali cicada então aquela simetria que é a simetria delta cicada não a simetria de leite não a simetria de fase mas a simetria de rádio de Schwieger com o parâmetro primarial que é de k no espetor é se eu colocar essa variação aqui beleza fica di de k as duas delineadas são simétricas aquele gama é um incidência aquele termo mora mas agora o acoplamento mínimo está fazendo com que esse termo aqui está quebrando essa simetria então quando a gente pega o campo de spin 3x e acopla ele minimamente com o fóton o acoplamento mínimo com o fóton quebra a simetria de radios de Schwieger e essa simetria é aquela fundamental para poder eliminar os spin 3x então o fato desse acoplamento mínimo do momento que eu trabalho com esse campo como campo de matéria e acoplo ele minimamente com o fóton eu perco a simetria de radios de Schwieger então eu deixo o spin 3x propagado esse spin 3x é que a gente deve entender só a fonte a quebra de causalidade pode estar vindo agora porque tem um modo escúrio que agora está passando está propagando junto com o spin 3x está certo então essa simetria de filofundinho solar essa simetria quebrada ela leva a que o spin 1x comece a participar o spin 1x participa porque o spin 1x não é mais que ele não vai agora o spin 1x o spin 1x é o spin 1x é o spin 1x o spin 1x o spin 1x o spin 1x aquela transformação sim e o amy elevado ele vai em epson sim você não poderia armar um do variante só que o que eu em epson o amy é transformado como? normalmente o professor ele tem o amy vai abrir mais de bi a isso se esquece com o amy vai estar com parâmetro de sermão que é f isso sabe o que se diz? si' igual a si' mais de mi epson e daí ele é elevado o variante e o amy é o amy ele vai da i epson ah entendi não isso aí não é possível não porque o que que significa exponencial parâmetro no real? você está realizando isso aqui não é? aqui eu tenho duas observações a fazer uma é que o campo ali sendo real você está fazendo uma transformação de fase nele então você está pegando ele a ser complexo então você deveria então já desde o início introduzir um campo como um complexo segundo essa transformação aqui a gente não tem como escrever porque o que a gente pode escrever é um escalar se tivesse alguma coisa que fosse um espinor aqui vezes um método tudo bem então escalar eu posso exponenciar mas o que que significa exponenciar esse parâmetro espinoriado? e essa transformação aqui não resolveria esse problema você não pode exponenciar um espinor? não, um espinor puro assim não você tem que exponenciar algo você pode exponenciar algo nesse tipo por exemplo você poderia pegar um espinor é gama 5 é você tem que exponenciar alguma coisa que tenha um caráter escalar porque exponenciar você tem que pensar que ela é uma expansão em série então você tem que pensar que você vai exponenciar alguma coisa que tenha um caráter escalar ou pseudo escalar em série o DNA tem em ônibus mas não tem quantos feitos de movimento você não pode exponenciar? sim 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 um vetor pelo exponencial de um espinor, o termo de primeira ordem aqui é IF, você vai estar multiplicando o espinor por vetor, então você vê que a transformada de um vetor é um vetor mais um objeto que é exponor vetorial, depois mais, é como se você estivesse somando tensores de diferentes categorias na mesma expressão, ao passo que F não, isso aqui é um escalar, então qualquer potência desse objeto é um escalar, não destrói o carácter sensorial da proibação é só pensar na exponencial como uma exponencial de sério e aí você está... mas eu decidi outros dois poderiam isso aqui, eventualmente... pode ter um amigo que ele faz aí é, provavelmente poderia ser pensado, poderia ser pensado a única ressalva que a gente teria que fazer aqui é que essa transformação aqui esse campo aqui é um campo real e essa transformação aqui eu posso até fazer isso aqui também essa frase fica real isso aqui pode ser real mas isso aqui é uma transformação de escala não mais uma transformação de paz ou se você quiser você pode complexificar o campo vetorial mas aí a pergunta é o que significa colocar um campo vetorial é complexificado aqui se você complexifica esse campo vetorial significa que você agora está dando carga para o próprio campo vetorial é que teria que ter esse campo vetorial carregado é, mas seria... abelhando o campo vetorial abelhando o carregado aí a gente tem que pensar que talvez isso aí pudesse ser um setor é, de um campo de movimento de uma teoria não abelhando o abelhando não abelhando, desculpa, mas na correta essa que é a questão que eu estou colocando aqui bom, então a gente entende isso a gente entende que o cusco e meio passa o problema é a quebra dessa cintura do local o cusco e meio passa e é por isso então que ele foi origem a esse... a essa propagação não-física então dessa maneira se abandonou a ideia de se tratar o campo de raiva escrita como um campo de matéria a gente pensa no setor de escrita de lei já como um setor de reis muito grande então a gente vê que a gente constrói tá? nós tínhamos construído já o campo vetorial então o campo vetorial é um campo de reis então a gente entendeu o que é que a coisa vai fazer agora a gente tem um campo espinorial que é um campo de reis com uma simetria agora que depende de um parâmetro termiótico então a pergunta que a gente vai se fazer é o que eu posso tirar a partir daí? o que significa, né? uma simetria ou um parâmetro termiótico então a gente me pergunta se esse campo, né? que eu vou fazer a a comparação perfeita com o campo de queijo quando a gente tem campo de queijo o que acontece? o campo a mi a transformada do campo a mi é a derivada a gradiente do parâmetro e a transformada se a gente tem um certo campo de matéria que seja psi que a gente chama né? transformada no campo de matéria é não muito a uma fase e alfa psi então a gente tem o parâmetro e o campo e pela pelo teorema de Weber nós sabemos que a carga, né? parâmetro ele se acopula uma carga conservada a gente faz o gerador da transformação a gente normalmente faz bem, então tem a simetria tem então nós temos uma corrente de nêder temos essa corrente de nêder, né? ela se acopla com a derivada do parâmetro é isso que acontece, né? a gente tem j a mi a mi dentro do acoplamento é j a mi a mi a variação do a mi é o d mi alfa e aí a gente sabe que essa corrente aqui sendo conservada esse termo aqui o acoplamento mantém a simetria basicamente o que a gente diz, né? então o parâmetro, né? controla o a a a a a parâmetro controla a a a a a e a 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 E essa carga aqui é que se junta com o parâmetro da transformação para formar o gerador das transformações de gage. Então, o gerador das transformações de gage é isso. A gente tem a carga. Então, basicamente, o que a gente escreve é isso aqui. Psi, exponencial, pi, alvo, que é isso aqui, a carga, atuando no campo Psi, exponencial de menos i, alvo a P. Isso aqui lhe dá o Psi n. É a transformação vista, agora, no espaço de rio. Porque esse campo aqui se torna um operador e esse objeto aqui é um operador. Então, o operador, ele se transforma com a ação de junta. Isso aqui lhe dá o campo transformado de gage, que é isso aqui. Pi, alfa, Q, Psi. Então, daqui sai que o computador da carga, o operador de carga com o campo, essa rio e alvo, me dá a carga Q vezes o Psi. É como a gente vê a transformação de gage no campo. E o campo, agora, ele satisfaz uma relação de computação com o operador da carga, a carga que vem da corrente conservada, e a carga, o valor da carga do campo, como se fosse uma equação de alvo valor e alvo vetor. Esse Q aqui é a carga do campo frente a essa transformação. Então, o parâmetro se junta com a carga. Se, agora, nós temos um parâmetro fermionico, deixa eu apagar isso aqui. Então, basicamente, o acoplamento mínimo é isso aqui. Então, o que nós vamos ter é o demi do exon-alfa. É o demi de exon-alfa. Então, tem um parâmetro fermionico. Então, esse parâmetro fermionico... Então, isso aqui vai ter que estar acoplado a uma corrente fermionica. Uma corrente, então... A corrente de Neyter, agora, não é mais uma corrente de Neyter retorial. Uma corrente de Neyter é vetor distorial. Da mesma forma, né? Que, aqui, a corrente de Neyter é vetorial, porque ela se aporta com esse parâmetro escalar. Então, ele não traz nada aqui. Claro, quando a gente tem Yann-Mills, que esse parâmetro aqui depende do número, que termina a representação do número. Essa corrente ganha um índice A. Então, sempre o parâmetro, ele introduz índices extra, né? De representação na corrente que é conservada. Se fosse Yann-Mills, aqui apareceria um α A, e aqui um JmA. Pronto, assim. Então, nesse caso, o parâmetro é fermionico. Então, o que vai aparecer aqui é essa corrente aqui de natureza de Neyter, que é o espelhão vetorial. Bom, então... Claro, a componente zero dessa corrente aqui, então, se eu pegar o J0α, o que eu vou estar gerando é uma carga que é α, de natureza espelhorial. Então, a transformação... Deixa eu colocar isso aqui... A transformação que nós podemos fazer... É essa aqui... Então, a transformação que nós podemos fazer, a transformação associada a essa... vai ser uma transformação que vai misturar esse espinor, tá? Com aquela carga conservada. ela tem aqui algo positivo, com o Epsonα, e aqui... O que é α? Então, tem que saturar o espinor, formar um escalar, as custas do espinor, que é o parâmetro da transformação, e da carga que também é espinorial. Claro que a gente sabe que, para formar uma grandeza escalar, de... a gente lembra isso aqui, na verdade, essa combinação aqui, ela tem que ser algo desse tipo. F comparado... aqui... Então, na verdade, é isso que eu estou fazendo. Quando a gente pega isso aqui, F com α, na verdade, eu estou dizendo que estou construindo... uma grandeza escalar. Então, eu estou com essa exponencial. Uma grandeza escalar. Aqui sim, tem um espinor ou outro espinor. Então, tem um bilinear que é aqui, a missão é uma grandeza escalar. Então, isso aí, é a expansão da exponencial. Então, você não podia, antes que eu conflita com ele, ter essa grandeza para mim? Não, porque a simetria de Leite, que estava lá, já é simetria de... Por aqui, a simetria de Leite, já é uma simetria vetorial, a simetria vetorial, a simetria vetorial, porque a simetria é editada pelo psí, não é o Ani. Então, se você colocar isso aqui, em cima do Ani, já está em pôndiga, já está trazendo isso aqui, para o psí. Você não está dizendo que o Ani tem essa carga. Essa carga aqui está vindo, está no próprio campo de radia-texminha. Desculpa, presidente. Você está com a Ani? Você quer dizer isso aqui? Você pode escrever isso aqui, mas eu só tenho consequência. Isso aqui significa que você está colocando essa transformação de fase aqui, no Ani. Isso aqui não vai referir para você, Entendeu que esse campo aqui, você atribua ele em caráter complexo? Isso aqui não está descrevendo para você a carga leve, porque esse parâmetro aqui é termônico. Então, essa transformação aqui, você pode fazer, mas essa transformação aqui, ela não está resolvendo o problema da carga que o campo de radia-texminha traz. Porque essa carga que está aqui, é a carga associada à transformação espelarial, não à transformação do mundo. Então, essa transformação aqui... Oi? Aí você entenda, agora eu estou... Eu coloco isso aqui. Essa expressão aí, o que ela não é usada? Porque esse campo aqui, sendo carregado nessa... Eu digo que não usada, você estava falando para ter uma derivada covariante para ela. Para quem? PCM. Isso aí. Seria uma derivada covariante. Você já tem... Esse aqui, ele já está dando o caráter de derivada covariante, tudo isso. O que você está dizendo é isso aqui. Nós temos isso aqui. Deixa eu colocar aqui. Está bem em cima, né? Então, a gente tem isso aqui. Então, isso eu acho que é. Aí agora você quer colocar uma derivada covariante aonde? O ami... Demi... 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 Ami... Quer dizer, algo desse tipo? Então, a outra derivada... Demi... O ami... Isso. Isso que seria o quê para você? Então, seria um Demi... Se é um Ami, né? Tá. Mas agora vamos em um campo... Um campo X, vamos chamar assim... Certo? Mesmo com isso. Esse campo aqui está vindo aonde? É a transformação? Não poderia viver essa transformação. Se ele é um campo de rede para essa transformação, é esse parâmetro... Isso que eu estou vendo para você o tempo todo. Esse parâmetro serenônico... Isso que você está querendo fazer é uma coisa... Isso aqui é uma coisa... Isso aqui é uma coisa... Isso aqui é uma coisa... É... 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 Mas quem vai dar... Esse aqui não é um parâmetro... Isso aqui é um campo gerador... Então, quem vai dar o caráter de transformação de campo de rede para o X de Lee... Seria só o X... Mas esse campo aqui não é... Ele não tem natureza... Se esse aqui fosse um campo de rarim dos milha... Eu quero dizer... Isso é possível... Mas se esse campo aqui é um campo vetorial... Isso aqui é um parâmetro feriônico... Essas duas coisas não estão batendo... Você está querendo introduzir uma transformação de fase... Como um parâmetro feriônico... Mas o campo de rede para o X de Lee... Essas duas coisas não batendo... Aí um símbolo... O que eu falo assim... Você chama a cada duas bandeiras lá... Um Si barra... Epson barra... Como é um Si... Ele transforma um parâmetro em outro... E daí quando ele se distribui... Esse aqui é... Da Debye de Si... O importante é o Eps... Agora, se você estivesse acompanhando dele, não é x barra vezes em si... Mas lembre-se só uma coisinha, isso aqui é importante para nós, porque a gente está fazendo essa transformação, a gente está associando o parâmetro com o gerador. Então, isso aqui não é tão espectador assim não, isso aqui é a carga conservada. Não tem ela, mas é x barra de si vezes que? Tá, x barra zero de teta vezes que? Você vai dizer que isso não é possível, porque isso aqui já é um estelar, isso aqui é um objeto espinorial. Então, essa grandeza aqui, essa exponencial não faz sentido. Você está exponenciando um espinório, você tem que exponenciar alguma coisa que seja realmente um estelar de Dórax. Senão, essa transformação aqui, ela vai perder o caráter tensorial. Você vai estar somando o primeiro termo um vetor, o segundo termo seria um espinório. Você tem que pensar o seguinte, antes de fazer tentativo, colocar assim, antes de a gente simplesmente, vamos dizer assim, fazer tentativa colocando uma forma de linha, vou pensar o que está em jogo. O que está em jogo é que transformação, que parâmetro, e o que eu quero fazer com essa transformação. Essa transformação vai ser usada para fazer o que em cima ou em cima ou em cima. Então, o meu problema já está bem estabelecido. O meu problema é esse cara aqui, que tem espin três meios. Esse é o meu problema. E ele está acoplado minimamente a isso aqui, a esse campo aqui. A transformação que segura o espinho meio, filtra o espinho meio, é essa transformação. Então, essa transformação aqui, ela já está tentando filtrar o espinho meio desse. Então, ela não vai poder cuidar de mais nenhum outro campo, como o espinho material. Você já vai usar ela toda para filtrar os espinhos por meio. Eu acho que nesse sentido eu não vejo necessidade de produzir isso aqui. Eu acho que é uma questão de decidir o que eu vou fazer antes de eu fazer. Bom, então, essa é a razão que a gente está dando para a anomalia, para essa quebra de causalidade que velo em cima antes e grande estudado. O problema, então, é que quando o campo em três meios se torna carregado e se aponta minimamente com a matéria, aquilo que é a supersimetria desse campo, que é a simetria local com o parâmetro espinorial, ela é perdida e aí o espinho meio, que antes era eliminado, ele entra e começa a interagir. Ele compete com os três meios e o espinho meio começa a competir. E é esse setor de espinho meio que entra agora no modelo é que vai ser o responsável pela quebra de causalidade. Então, isso é um problema bem estabelecido na década de 70. O peito é do Velo de Sanzigar, eu acho que é um peito de 72. Depois houve outros trabalhos e isso aí ficou bem na moda até 76. Até a chegada da superficialidade. Com a superficialidade é que se entendeu que aquele problema, você podia voltar atrás daquele problema e tentar resolver o problema de Velo de Sanzigar. é usando a superficialidade. Porque aí nós encontramos o espinho três meios num setor, num background onde existe o espinho dois também. Então, o que salva um pouco, o que salva um pouco a situação, depois é que esse campo de espinho três meios, ele não pode estar sozinho. Ele tem que estar ligado no campo de espinho dois. Mas eu não estou querendo partir para esse lado. Eu não estou querendo, supondo que a gente já conhece a supergravidade. Eu estou querendo ver se a gente motiva a chegada na supergravidade através da propagação do campo de espinho três meios. Eu estou querendo pegar uma outra lógica de construção. A partir de uma coisa mais básica, que no fundo é o grupo de Lorentz. O que a gente está em jogo aqui é o grupo de Lorentz. É a representação num meio. A gente está trabalhando basicamente com isso aqui. Então, essa representação aqui é a representação que, para poder, que dá o espinho, que dá meio, né? Meio três meios, meio três meios, meio meio três meios, né? Então, essa representação aqui nos dá esse problema aqui, né? Então, a gente resolve esse problema aqui, eliminando esse espinho e meio, e pronto a transformação de raio de espinho. E aí, a gente quer ver que isso aqui, naturalmente, está introduzindo um parâmetro local da natureza ferriônica. Então, o que vai sair daí? Se eu estou diante agora de uma nova categoria, de uma nova categoria de transformação de gays, como que pode sair daí? Então, essa é a discussão que a gente está fazendo. Então, esse parâmetro aqui se acorda com esse tipo de corrente, o índice ferriônico, e que vai, então, gerar esse tipo de transformação aqui. Então, a gente vai estar diante desse tipo de transformação, que é a transformação, que envolve uma caixa de natureza exponencial. Essa aqui é a questão. Então, vamos colocar desse modo que a gente poderia, só estudando o grupo de Lorentz, a gente poderia chegar à supersimetria, mas chegar, vamos dizer assim, na supersimetria local direto, não na supersimetria global. Não foi esse o caminho que foi seguido, é claro. A supersimetria, ela foi primeiro proposta globalmente, e depois é que se viu que o gays da supersimetria dava a supergradidade e aparecia, naturalmente, o campo de Harit-Schwing. E aí, o campo de Harit-Schwing, se redescobriu, ele aparece no contexto de gravitação. Então, isso aí pode eliminar o problema no modo escuro. E aí, o contexto de gravitação, a gente vai ter agora, o campo de Esquim 3, e pode até se apontular para a sopa, mas ele tem que criar gravitação no background. Então, a presença do background de gravitação é que a gente faz com aquele modo de Esquim 3, que possa avançar. Aí, tem um entrelaço de diferentes campos para poder enalhar o Esquim 3. Foi um Esquim 3. Aquele detalhe que a gente fez com os Esquim 3, não conseguia fazer sem qualquer gravitação. É, era uma outra coisa. A gente introduzia, em vez de colocar a gravitação, colocava um outro campo de Esquim 3. Porque aí, o outro campo de Esquim 3 pode absorver o outro modo de Esquim 3. Isso combina com o parâmetro para poder gerar o outro modo de Esquim 0. A mesma coisa que a gravitação faz. A gravitação tem Esquim 0 e 2. Então, esses que fizeram da gravitação, se combina com aqueles instro em meio que sobram e matam os instro em meio daqueles fundos. Tem outras abordagens, claro. Eu estou colocando aqui a coisa do ponto de vista anônico. Eu acho que uma discussão sempre... que é uma discussão severa, é sobre não chegar a botar a academia, sim, chega a botar a academia. Porque a academia não existe. Hoje não existiu, não existe. Então, quer dizer, você... Uma coisa é você gostar da HMI. Não bota HMI. Porque depois eu vou dizer, bom, eu vou fazer essa data de tudo sem HMI. fazer o que a gente chama de gravitação sem HMI. Massa sem HMI. Essa coisa do Caritas Finca. Mesmo que estejam colocando mais campos, é uma pedida para... É uma outra via. Estou querendo colocar a coisa assim, mais do ponto de vista da academia, do ponto de vista do grupo de Lorentz. Estou querendo mostrar que o grupo de Lorentz, ele já tem a raiz de tudo isso. A partir do grupo de Lorentz, a gente... No grupo de Lorentz, a gente já consegue descobrir tudo. O que a gente depois coloca no modelo padrão. Nesse sentido... A gente está conversando aqui, né? Eu acho que uma lição do professor de aula, do professor, é que nem toda representação do grupo acomoda partículas. Então, as representações são úteis, certo? Mas elas são buracos também, né? Então, quer dizer... A representação da HMI do grupo de Lorentz pode ser um buraco como é, sei lá, de... Alguma interpretação do grupo do Guelm. Sim, sim. Eu acho que é uma discussão assim, pelo menos do meu ponto de vista, será que vale a pena a gente postar fixo na HMI ou não? É uma discussão muito básica. É... É... Se você apostar, o que é que você ganha, né? Quer dizer, isso nós não fizemos aqui. Isso vai ser o final do nosso curso. Nós vamos pegar outra representação... A gente está construindo aos pouquinhos, né? A gente pegou a representação meio-meio, né? Que é a representação que dá, e aí mesmo. Trabalhamos nela, fizemos as possibilidades que a gente pode extrair daí. Setor transverso, setor longitudinal. Setor longitudinal seria o que não dava nada, dava radiação certa. Setor transverso, dava as equações de Marx. Aí a gente fez a nova linearização. Aí agora, o que a gente está pegando é a representação meio-meio, né? Mesmo a representação... A gente fez isso aqui agora. Vou pegar um minutinho só. Então, isso aqui deu para a gente. Esse aqui deu meio, né? Meio... Zero... Meio... 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 Um... Meio... 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 Então, até aqui a gente viu que saía tudo. Então, aqui eu tenho esse carinha que se junta com o meio daqui, então se eu mudar o espinho meio, e aqui eu tenho o espinho três meios e aqui o outro espinho meio. Então a gente já fez isso, agora a gente está pegando. Qual é a próxima representação que eu poderia ver? Próxima representação, que nós vamos ver depois e saber aí sim fazer que essa representação tem sentido ou não, é pegar bem meio a própria meio meio. Então, aí a gente vai ter 0, 0, 0, 0, 1, 0 e vai ter 1, 1. Então, tudo bem, a gente já sabe o que a gente pode fazer aqui. O que a gente pode fazer aqui? Então, essa, essa aqui tem dimensão 6 e essa aqui tem dimensão 9. Então, aqui a gente pode também quebrar 3, fazer a parte de cimento e a parte de cimento. Então, aqui o particular, a gente tem a parte de cimento com essa aqui e a parte de cimento. Será que eu posso tirar uma teoria de gage daqui? Isso aqui vai ter que dar um tipo de simetria. Eu posso extrair daqui. Isso aqui é um tensor anti-simétrico de rank 2, quebrado por uma parte, né? Alto dual e anti-alto dual. E isso aqui é a parte de cimento. Então, é o que você está falando. O H-mini, vamos dizer assim, da gravitação, está aqui. A pergunta é, essa representação, ela fica vazia ou eu posso dar um sentido para esse H-mini? Então, usando a mesma metodologia que nós usamos para o meio, meio puro, né? A gente pode perguntar, será que eu consigo construir, a partir daquela representação, alguma coisa que dê esses H-mini em alta interação? Então, essa aqui é a pergunta. O que a gente constrói se eu fizer uma teoria de Ang-Mills para cá? O que eu construo se eu fizer uma teoria de Ang-Mills para cá? Essa questão aqui é uma questão ainda de debate. Uma teoria de Ang-Mills para campos anti-simétricos. Aqui, vamos dizer, aquilo que a gente tem, basicamente, são campos anti-simétricos de rank 2. São objetos H-mini. São objetos anti-simétricos. O que significa, por exemplo, uma teoria não abeliana para essas duas formas? E aqui, eu tenho objetos cinétricos. Então, aqui, a gente sabe, se a gente usa um método de lei que nós desenvolvemos, fazemos aquela transliteração idêntica que nós dizemos para em Mills, o que isso vai dar para a gente? Dá alguma coisa que é sensata no final do dia ou é simplesmente uma mutuada de termos de ligeração? Então, a gente sabe que a gente pode extrair uma interpretação boa daqui. A gente pode colocar isso aqui. que isso aqui propaga as quim 2. A gente tem simetria de lei. A simetria de lei marca os quim 1, marca os quim 0. Deixa propagar os quim 2. E no final de tudo, a gente sabe que pode usar esse setor aqui para descrever uma gravitação. Então, agora a pergunta é, essa que é a única maneira de eu descrever a gravitação? Se você adota essa maneira para descrever a gravitação, então essa representação vai dar um lugar vazio. Agora você pode dizer, não, eu não quero descrever a gravitação usando esse caso, eu quero descrever a gravitação de uma outra forma. Aí você diz, vou passar a representação aqui, pode ficar vazio. Eu não vou querer tirar nenhuma interpretação física. Eu acho que quando esse discurso, tem uma paragem toda indiana, né? Ela fala de Buda, né? Então, ela fala assim, eu vou causar uma mudança cultural. É tudo uma manifestação. A Buda ia respirando e ia criando todos. Ah, você já ouviu falar disso. Me parece que quando a gente pega um grupo de simetria, tipo Herodes, e ele vai respirando, né? E vai criando essas representações. Agora, será que você vai dar vida a essas representações? Ou não. Essa é uma questão profunda. Quer dizer, não é nem para dar nem para dar. Nem todas, nem todas é necessário. Mas eu quero dizer, a transpiração de Buda, segundo a simetria do dia, é para dar vida. Quer dizer, ele vai respirando e vai dando vida. Eu acho que, enfim, se você quiser dar vida para a camininha, dá uma direção. O que vai se fazer, tem que ver? Vai sair uma teoria consistente dali? Vai sair uma física com cumprir os princípios respeitados e tal? Tem que ver se a construção que sai daqui, com a simetria de queijo correnta, né? Vamos te dar uma interpretação do ouro final. Mas o nosso bem amado professor Newton, né? Foi naquele momento dos princípios de uma obra de um artista de um artista de um artista de igreja. Aleluia, Adena, que o 점ista tem um artista de um artista, então, em uma cities de um artista de um artista, não é necessário como criar uma somente de uma amarela ali. Tem que ver se ela passa a ser a palavra de um artista de uma iluminação. E também é uma expressão em uma série de uma atividade que pode ser a visualize. A estrutura que vem, né? O pessoal botou em cima da gravidade e vai em frente, assim. Ele transforma a estrutura ali em cima. Qualidade, né? Vou colocar, então... Vamos prosseguir um pouquinho para a gente ver porque a supersimetria pode entrar aqui. Então, a gente já entendeu... Quer dizer, a gente não entendeu, não. A gente está motivando que, a partir dessa simetria, né? Do campo de Heimann-Schwing, que é uma simetria local, como lembre-se, tem esse parâmetro aqui, que é um parâmetro que depende de Heimann-Schwing. Depende da posição do espaço dela. Então, essa simetria aqui gera. Tem esse gerador e tem essa transformação. Então, a pergunta é... Estamos acostumados a saber isso. Na teoria de Heimann, o que a gente faz? Basicamente é isso aqui. A gente tem transformações que são do tipo I, parâmetros, ωA, geradores, GA. Então, a gente sabe que, quando a gente pega duas transformações consecutivas, né? A gente pega, então, uma transformação, por exemplo, Δ1, C, e parâmetros ω1, A, geradores. E aí, a gente pode fazer uma transformação seguinte, né? Um Δ2 em cima dos ciclos. Um Δ2 em cima dos ciclos. E aí, quando a gente faz duas transformações consecutivas, você não foi nesse curso, mas no curso anterior que a gente foi, a gente via que, para implementar a simetria na teoria de campos, a gente precisa fechar uma álgebra de transformações. Agora, isso aqui dá para nós. Um terceiro parâmetro que a gente pode construir, se a gente constrói esse ω3 aqui, isso aqui dá para nós um ω3, aqui dá para nós uma transformação de Δ3, né? E onde esse Δ3 aqui é para nós, I, ω3, né? G, onde esse parâmetro aqui a gente constrói a composição desse. Então, a gente precisa tirar o computador de duas transformações para poder ver se a gente implementa uma terceira transformação. E aí, a gente diz, eu tenho uma estrutura de simetria implementada na teoria de campos que eu tenho. Para cada campo, quer dizer, o computador de duas transformações em cima de cada campo vai me dar uma terceira transformação atuando naquele mesmo campo. Então, a gente diz, ah, então eu estou realizando, eu estou fechando uma álgebra de geradores nessa situação. Então, por que eu estou colocando isso? Só para lembrar aí que a gente está diante de uma situação... Oi? Oi? Tem alguma coisa mais confunda por trás disso aí? Tem. Você está implementando... O que significa você ter... Oi, Alberto, quer falar alguma coisa? Lucas... Ah, o que? Você mexe no assunto de álgebra de V. Mas o que você fala? Isso. VIT. VIT. Então, o que você está fazendo? Você está mostrando que existe uma estrutura de álgebra, de transformações de simetria. É isso que você está colocando. Então, nesse caso, esses parâmetros G são geradores de uma álgebra de Li, o que você está dizendo é que cada campo é uma representação dessa álgebra de Li. Está numa representação dessa álgebra de Li. Os campos, né? Por quê? Porque em cima desses campos você está mostrando que você está realizando a estrutura de álgebra. Então, você está colocando os campos nas representações daquela álgebra. e a central extensão da álgebra que o que vai te dará? Ah! Dessa álgebra ou de uma álgebra em geral? Não, não. Não é extra. É álgebra também. Não é extra. Não é extra. Depende, né? Vamos dizer, se você estiver falando, por exemplo, se você estiver falando de uma teoria de Young-Mills, a extensão central dessa álgebra pode estar dando as anomalias. Pode estar dando anomalias. Pode estar indicando que você tem anomalias nessa teoria de Young-Mills. Isso aí, se a simetria local ou global, vai fazer uma bela diferença. Quer dizer, a extensão central da álgebra, essas cargas centrais, elas estão, no caso da Young-Mills, ela está ligada à anomalia. No caso da supersimetria, não. A gente sabe que está ligada à introdução, possivelmente, de massa. Mas a extensão central da álgebra, quer dizer, quando você tem que o computador não se fecha mais, você tem um sinâmbulo do outro lado, não mais um operador. O computador de dois operadores dando um operador mais alguma coisa que não é operatorial, quer dizer, que é um sinâmbulo, é uma extensão, né? Da álgebra, a carga central, aí você tem que ver a diferença entre a interpretação. Não teve um possível, mas... Olha! Com isso, né? Com um olhado ali. Não tem nada a ver com aquela coisa do grupo G1, G2, G3, G2... É, você está dizendo isso. Que duas transformações consecutivas, quer dizer, esse produto aqui, não duas transformações consecutivas, mas o computador de duas transformações consecutivas, quer dizer, isso aqui está te dizendo que você, que os teus campos estão em representações dessa áudio de uma vida. Se você tem... E esses geradores aqui, que são geradores de uma áudio de uma vida, isso vai para o grupo, para que seja simples, né? Se você, o teu grupo, se você tem essa estrutura algébrica por geradores, essa relação que está dizendo que os campos são representações, são espaços de representação dessa áudio. É isso que você está dizendo. É isso que você está dizendo. Então, a transformação é uma coisa. O campo, ele está em um espaço de representações para que ela se livre, para aquele grupo que se livre. Então, essa relação está te dizendo isso, que os teus campos são representações da tua áudio, é isso que você está dizendo. Então, o que nós vamos nos perguntar agora é essa possibilidade. Se eu pegar esse gerador aqui, pegar um gerador X1 com Q e pegar uma outra transformação com parâmetro X2 com geradores Q. Claro, essa relação aqui, ela tem que ser entendida desse modo aqui, né? Tem que ser entendida assim. Só que, é, vamos colocar assim, esses dois parâmetros que são parâmetros espinoriais, vamos colocar desse modo. Vamos fazer assim. Nós sabemos que para Fermi de Majorana, como nós já tínhamos introducido, esse F, devido ao fato do Harita Schwingha ser o campo de Majorana, o parâmetro da transformação é um espinor de Majorana, que ele está satisfazendo a essa condição aqui. E aí nós sabemos que, para espinores de Majorana, em geral, para qualquer espinor, essa relação aqui vai. Se eu pegar X barrado, se eu tiver esse bilinear ferriônico aqui, e aplicar aqui as operações de transformação de conjugação de carga, eu tenho essa relação aqui. Quer dizer, os términos, os espinores conjugados de carga, eles formam essa relação. Isso aí é uma identidade para qualquer ferro, para qualquer campo fermionico. Se for Majorana, aí sim, se for Majorana, isso aqui é igual a que é barrado. Então, esse bilinear aqui é simétrico, na troca, se esses termos forem Majorana. Se não for Majorana, isso aqui é diferente disso, eu não posso mais dizer isso. Então, esse pedacinho aqui, como tanto Epsilon quanto Q são Majorana, eu posso escrever esse modo aqui. Epsilon barrado, Q barrado, Epsilon 2 de X. Então, isso aqui é uma identidade pálida, porque eu estou falando de termos de Majorana. Então, eu posso escrever essa transformação desse modo assim. Vamos colocar assim, ó, Epsilon 1 barrado, Alfa, Q alfa, Q barrado, Beta, Epsilon 2, Beta. Vamos colocar assim. E aí, aqui é um computador, menos Epsilon 2 barrado, Beta, Q barrado, Beta, Q barrado, Beta, Ipiral, Epsilon 2, Beta. Pérsimo 1 barrado, Epsilon 2. Aqui é, aqui é o grupo. Então, dessa transformação aí eu posso agora, aí, agora a gente tem só que ter um cuidado, pois me sabe que está lhe dando um objeto de natureza termiônica. Então, tantos parâmetros termiônicos como as cargas termiônicas eles sem ser de natureza anticomutantes. isso aí é uma coisa que não é nada importante parâmetros de natureza fermiônica são anticomputantes então a gente pode passar esses objetos que são constantes, esse cara deu os objetos para cá e esse cara passa uma vez para cá então isso aqui vai dar para nós o seguinte é Y1 é Y1 barrado Y2 então aquele parâmetro passa para lá e aí eu sei que é alfa eu vou dar assim que é alfa e barrado e colocar assim depois esse cara aqui vem para cá e troca o sinal vai ficar aqui mais você vai ter que colocar assim eu vou evitar de colocar o estudo barrado quando eu colocasse o Y1 alfa mais Y2 barrado beta Y2 barrado beta Y1 alfa tem um sinal mas só passei o Y1 para lá porque é barrado beta que é alfa vou colocar assim desse modo trocar aqui os índices eu gostaria de produzir que algo que figurasse como um anticonmutador então a gente pegou lá sendo maiorana sendo maiorana bom a gente usa a segunda condição então eu vou colocar menos Y então eu vou querer colocar sempre e fatorar que algo que fosse antigo mas eu gostaria de escrever na segunda relação é Y1 barrado então eu vou fazer o seguinte eu posso fazer a mesma coisa aqui na segunda relação desculpa deixa eu fazer só tudo aqui se eu tiver está dizendo a gente pode escrever isso aqui vamos fazer assim Y1 barrado Q Y1 barrado Q menos Y2 barrado Y2 barrado Q Y1 barrado eu estou fazendo isso aqui estou aplicando esse computador aqui aí no primeiro termo vou manter Y1 barrado aqui e vou transformar esse cara aqui vou chamar esse carinha aqui de Q barrado Y1 e nesse segundo termo aqui eu produzo Y1 barrado e o Y2 que eu quero lá eu estou produzindo produzir isso aqui Y1 barrado Y2 Y1 barrado Y2 nesse segundo termo aqui também dizemos isso aqui tudo é maiorando então para mim agora o ideal seria manter o Y1 no segundo termo manter também o Y1 barrado isso e o Y2 né lá no segundo termo a gente está colocando lá está aparecendo Y1 então seria a vantagem então manter isso aqui e aí colocar aqui de novo Q barrado Y2 fica certinho assim porque aí eu coloco primeiro tempo fica Y1 barrado Y2 que é alto que é barrado o Y2 e o segundo termo fica menos ainda aí vai ficar vou trazer o Y1 barrado cá para frente aí passa duas vezes porque aí ele vai ficar beta beta ao val esse cara que passa duas vezes para cá não tem problema fica Y1 barrado e aí o Y2 passa pelo Q barrado beta fica mais então fica Y1 barrado então posso fatorar isso aqui vou botar aqui só um truncozinho é bom é só usar o trunco de maiorana certo nesse termo aqui nesse primeiro termo eu transformo isso nisso e nesse segundo termo eu transformo eu quero sempre manter o Y1 barrado e aí eu transformo esse cara aqui nisso transformo esse cara aqui nisso só para limpar o Y1 e aí a gente deixa isso aqui nesse modo porque esse aqui é alfa o Y1 barrado beta anti-computado então aí a gente agora ficou com essa estrutura claro isso aqui a pergunta é isso aqui não é uma coisa trivial vamos fazer de uma maneira simples que é a maneira mais simples possível mas existe um trabalho que ficou famoso na literatura eu acho que o Luiz da Peste vai lá no trabalho lá no Raio com os anjos sonhos não é? então ficou um trabalho famoso na literatura então o trabalho é um núcleo de a Física né? o Raio com os anjos e os ônions que eles classificam o que que a gente pode ter qual é essa áudio qual é a estrutura mais geral baseada no grupo de horas que eu posso ter observe claro que isso aqui é um milinear fermônico isso aqui tem dois índices tem um índice na representação meio e outro índice na representação meio então basicamente o que nós estamos fazendo? nós estamos pegando essa representação meio zero isso aqui é um piloto de parâmetro então ele está na representação meio zero mais zero meio então e multiplicando dois estes dois aí eu vou ter isso aqui meio zero mais zero meio então quando nós fizemos o produto dessas duas representações eu vou ter meio zero com meio zero dá zero zero e dá um zero esse com esse esse com esse dá meio meio esse com esse dá meio meio e esse com esse dá zero zero mais zero um então quando eu faço o produto que eu sou igual dessa representação aqui isso aqui é um férmio de maior isso aqui é outro férmio de maior eu ganho isso mas aqui observe essa representação aqui nós sabemos os objetos são simétricos essa representação que são retúrbios e essa representação que são escalares então quando eu tenho dois férmios de maior basicamente a gente tem isso quando eu pego até a verdade eu tenho um férmio de maior não vou ter um estedor de maior quando eu pego um estedor de maior eu posso formar seguintes combinações psi barrado psi posso formar psi barrado dama psi psi posso formar psi barrado dama mi dama psi psi mas a combinação mensorial devido essa combinação aqui é zero e essa combinação aqui também é zero isso a gente já viu no nosso curso de terceiro por que que está ferro de maior isso aqui é identificamente nulo e isso aqui é identificamente nulo por causa das propriedades de conjugação de carga então o que sobra dessa possibilidade aí basicamente é eu formar esses escalares aqui um escalar um seu escalar e um vetor posso formar esse vetor aqui posso formar um vetor então e não a parte tensorial a parte tensorial está fora então o que a gente pode colocar desse lado aqui a gente poderia pensar que seria o que pode estar saindo daqui o que pode estar saindo isso aqui é um objeto que vai ser simétrico em alfabeto isso aqui aqui é alfa que é barrado beta mais que é barrado beta que é alfa então a gente vai querer formar aqui um objeto que é simétrico então na álgebra de bifor que esses objetos são escalares que são perinônicos nós sabemos que ela tem que ela tem que ser simétrico então a gente pode formar aqui deixa eu pegar isso aqui a gente pode formar um objeto aqui que seria um escalar colocar aqui e podemos formar aqui um objeto que seria simétrico claro esse objeto aqui ele tem que estar contraído com alguma coisa vetorial e esse objeto aqui não vai nada atrair com alguma coisa escalar como é assim então a ideia que a gente tem poderia pensar qual é o gerador quando eu tenho uma álgebra de geradores no espaço e tempo porque isso aqui são índices espinoriais são índices do espaço e tempo o primeiro gerador vetorial que eu tenho é o gerador gerador das rotações desculpa das translações de espaços temporais e essa grandeza escalar aqui é o que o Andrei estava falando é o que a gente pode vir a chamar de carga central é uma coisa que não é um gerador não é carga não é um gerador de translação é um número que comoda todo mundo então a ideia que você tem primeiro a gente pode representar previalmente essa carga e dizer então dessa transformação local o que basicamente eu tenho que estar ganhando é isso aqui para esse computador então é claro que esse termo aqui se junta com isso aqui eu formaria algo que vai ser y1 barrado gama de c y2 pg então o computador de duas transformações ele está me dando uma translação isso aqui é um gerador de translação só que esses parâmetros aqui dependem das posições que são locais então está me dando uma translação local mas aí a gente sabe que uma translação local é uma transformação geral de proprietário a gente faz uma translação geral de proprietário e a gente identifica como isso aqui x' mi igual a x' mais y' x' então essa translação local a gente associa com o chamado de georrorismo ou transformação genética eu vou parando por aqui mas eu queria só motivar hoje a próxima aula a gente constrói a ação da superversidade eu queria só motivar vocês é que a partir de uma simetria de um campo que eu quero cuja dinâmica eu quero estudar cada campo em três meios ele pede necessariamente uma simetria fermiônica local e essa simetria fermiônica local se a gente segue os mesmos padrões né de uma teoria de amplios de uma construção de amplios a gente vê esses geradores aqui eles podem ser eu posso propor para eles uma aula eu posso que é necessariamente a única solução mas significa que isso aqui está me dando espaço para eu introduzir uma alça de operadores que inclui transnações morais que são portanto transformações gerais coordenadas e aí a gente pensa então talvez esse campo de raia das linhas ele esteja indicando para nós a necessidade de ser acoplado com alguma coisa de gravitação que agora eu estou usando resultados precedentes que a gente sabe as transformações gerais coordenadas elas são uma simetria essa simetria de feomorfismo de feomorfismo é a simetria que está por trás da construção da relatividade geral então aí a gente pensa então que o campo de spin 3,5 para propagar corretamente só os spin 3,5 e aniquilar os modos escuros de spin 1 ele precisa dessa simetria que naturalmente nos leva a uma identificação com a relatividade geral então aí a gente pensa que o natural para esse campo é que esse campo esteja num cenário de relatividade geral então vamos ver como é que a gente pode se ele está num cenário de relatividade geral como nós vivemos no caso de inimigos o que a gente fazia no caso de inimigos qual é a transformação do campo que eu quero estudar o campo de gange é esse aqui o que eu faço com essa transformação eu tenho que induzir essa transformação no setor de matéria e aí a gente diz qual é o setor de matéria o setor de matéria são férminos como é que eu posso induzir essa transformação no setor de férminos usando a equação de Dirac a gente vive necessariamente a transformação chegava na matéria através de uma fase então a gente saiu daqui e mostrou que a matéria tinha que se transformar assim agora a mesma coisa eu estou saindo daqui vou saindo daqui e aí a pergunta é como é que eu posso induzir esse parâmetro aqui agora no setor de gravitação já que esse campo aqui tem que estar num cenário de gravitação por causa daquela simetria que aquele gerador ele pode acomodar simetrias de transporte de translação locais então a minha pergunta seria como é que eu posso agora transferir esse parâmetro aqui para o setor de gravitação que a gente vai poder talvez trabalhar aquilo que a gente chama de fio raio então trabalhar com a própria net mas aí eu tenho que agora transferir esse parâmetro para o campo que necessariamente vai se acoplar com esse campo de espina e aí é que a gente vai chegar para a super gravidade então a super gravidade vai ser isso vai ser o acoplamento do espin 2 com o espin 3 meios onde a simetria que faz o acoplamento do espin 2 com o espin 3 meios é a simetria associada a esse parâmetro espinorial local então a gente vai ter que jogar essa simetria tanto para o espin 2 ela já vem do espin 3 meios e aí eu vou transferir o setor do espin 2 é isso que a gente vai fazer basicamente então só estava querendo motivar que a construção da super gravidade ela pode ser pensada a partir do setor do espin 3 meios aí a gente já chega ao setor do espin 2 pela transformação do espin 3 meios então é isso que a gente vai adotar o nosso próximo encontro semana que vem a gente tem o encontro de Corte do Iguaçu então eu vou contar aqui talvez você vai também alguns de vocês vão contar aqui vai ser dispersa geral semana que vem e aí a gente volta a se encontrar no dia 18 hoje é dia tão dia 17 dia 17 eu vou lá no Rio Grande do Sul mas eu estou chegando de manhã se eu ligou a Santa Maria dia 15 e 16 17